Música Eu beijo, vamos jantar? Vamos Amor, eu olhei a dispensa E esse é o nosso último alimento A gente só vai receber Ajuda financeira daqui Uma semana, e eu estou preocupada O que a gente vai fazer Meu Deus Eu não lembrava Mas a gente teve muito imprevisto Você sabe Mas vamos confiar que Deus vai prover O seu milagre como sempre tem feito Em todos esses anos que estamos aqui Na Bolívia Senhor Jesus Obrigado Jesus por este alimento Que está sobre a mesa Deus Este pão que o Senhor tem nos enviado Para mim, minha esposa, Senhor Deus E tudo que o Senhor tem feito Senhor, por aquele trabalho Na igreja de Nova Esperança, Senhor Jesus Porque o que o Senhor nos envia É da Tua obra e do Teu reino Obrigado por tudo Só temos a Te agradecer Só temos motivos para louvar o Teu nome E entre esses motivos É este alimento que está em nossa mesa Nesta noite Em nome de Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL